já consigo fazer 10k número primeiro mês um marketing digital tem certeza absoluta que quem está prometendo isso pra vocês pra você está porque eu recebi todo dia essas perguntas cara também tinha pra você e feio beleza bem vindo a mais um vídeo já matiza aqui se você não me conhece eu sou empreendedor digital eu faço vendas pela internet sem sair do conforto da minha casa beleza bom é o seguinte nesse vídeo eu vou tirar as maiores dúvidas que você tem e é claro que eu separei aqui as 10 mais aí tô aqui com o meu computador cada uma pra vocês e é claro eu espero te ajudar bastante contas muito comuns aqui que recebo no comentário dos meus vídeos é no meu instagram nos comentários dele no direct recebe em vários lugares no facebook então eu separei as mais comuns a poder fazer esse vídeo e se você não achou sua pergunta sua maior dúvida aqui nesse vídeo comenta aí embaixo se você falou o que faltou e eu vou tentar responder pra você beleza e aproveita e se inscreve no canal deixa seu like curta compartilhe esse vídeo e é claro se me segue também lá no telegram o link está aqui embaixo na descrição junto com o fórmula negócio online que é o curso que eu recomendo pra vocês parar logo com o ladainha e vamos para as perguntas que eu quero responder o máximo possível pra vocês beleza então vamos para a primeira pergunta jarvas o que é marca digital definitivamente cara marca digital definitivamente é o seguinte vou deixar bem simples pra você fazer aqui porque muita gente ficar complicando as coisas marcas digital é simples marca digital é você pegar um produto e mostrar para o cliente final e você vai estar nesse meio termo e nesse pra você fazer isso você vai ganhar comissões do produtor que colocou o produto na hotmart ou na monetize ou na induz ou qualquer plataforma de afiliado que você use tem gente que usa mais diferentes jarvas como assim é o seguinte os produtores eles vão colocar um exemplo aqui simples um cara ele fez um curso de violão e fez um curso de violão e colocou esse curso lá na plataforma que eu falei pra vocês aqui que é gratuita você pode fazer o cadastro e se afiliar a esse produto que se afiliar você pedir para o produtor fosse olha eu quero afiliar esse produto eu quero vender ele pra você lá vai estar tudo configurado certinho qual a comissão da plataforma com a comissão do produtor e qual é a sua comissão então por exemplo se o produto é 100 reais é você vai falar que você vai ganhar 40 por cento então 40 reais esse curso cada curso que vende vai ganhar 40 reais simples você vai ter um link todas as plataformas vão te gerar um link e é nesse link você vai divulgar ele na rede social que você quiser no ano no projeto que você quiser é claro que existe umas normas aí você tem que aprender as técnicas que tem muita coisa mas que dá pra você aprender sim do zero então cara não precisa ser especialista em computação e rede social para começar a fazer vendas aqui na internet e você vai achar o público dessa pessoa de violão seja uma pessoa que quer aprender a tocar violão e aí você vai oferecer esse curso para ela e ela vai comprar você vai ganhar comissão e aí já vai estar tudo separadinho a sua conta e determinado dia do mês vai cair o seu dinheiro então como afiliado é isso tá é você divulgar o produto com a pessoa do cliente final mas marca digital em si não é só trabalhar com uma filiado é basicamente isso você fazer um anúncio com a pessoa e é ganhar comissão com isso beleza já armas só existe aí 12 hotmart monetize com plataforma de afiliado não não existe só elas existe eu acho que várias outras aí mas elas são as principais e as mais usadas tá a hotmart é mais antiga a monetize e 12 são que tem produtos físicos são bastante diferenciadas mas existe outras tipo não é para em plataformas que também se pode se afiliar e vender para ela por exemplo a amazon nem que ela vende muito produto livre muitos produtos pode se afiliar a amazon você pode se afiliar bright que é uma outra ferramenta muita gente usa é existe outras também aí só que eu não posso falar das que eu não uso então eu uso a hotmart dos monetize que são as principais eu acho que com essas três você consegue achar o produto que você quer o público certo não precisa se afiliar aí a 300 plataformas que cara é vai por mim quanto menos melhor então essas três já tem o suficiente para você trabalhar mas se você quiser achar outras achou na internet um outra pessoa falando de uma outra plataforma e tudo mais aí é com você mas não existe existe sim outras plataformas além da educação de imagem monetize porém aí é da sua escolha o médio entre você fazer o curso e ter resultado bom já falei aqui em outros vídeos é de você o resultado tá porque assim eu vou falar do meu caso eu fui dois três meses pesquisando um curso depois eu fiz um curso que é uma forma negócio online que eu deixei o link até pra vocês aqui embaixo e aí eu demorei 60 dias para fazer esse curso eu vi o curso de segunda a sexta sabe domingo deixar para descansar a mente um pouco e aí é claro que depois de 60 dias eu já estava com toda a estrutura montada já tinha uma idéia mais ou menos comecei a também ver vídeos de outros especialistas na área que também recomendo você também ver porém não estava aplicando cada um tipo assim sabe o que ele dizia fazer eu só estava tentando ter uma idéia no mercado depois de três meses na primeira venda depois de dois meses eu não fiz mais nada mas é também tudo culpa minha porque também eu relaxei e depois de dois meses eu comecei a ter minhas contínuas fiz tipo uma agora depois três dias outra depois uma semana outra aí foi com você a fazer três dias seguido e assim foi e é claro que depois de um total aí totalizando depois de seis sete meses do curso eu comecei a viver no marketing digital porém é antes disso eu não foi muito difícil muito aprendizado muita coisa então recomendo que você é faça o curso certo é você foque e coloque uma meta não vai me desistir com dois meses e falar que o mercado não funciona você tem que sim persistir e existe etapas para isso você supera essas etapas e aí se você vai começar a viver do marketing digital mas tráfico pago tráfico orgânico qual é o melhor depende do seu nível se você é iniciante total de tudo não recomendo você botar dinheiro no negócio que você não sabe é a mesma coisa de você querer por exemplo vender um carro sem saber vender você vai comprar um carro não sabe vender ele não sabe falar do carro você nunca vai vender esse carro então a mesma coisa o marco digital eu aconselho você a se especializar a entrar nesse mercado de cabeça é se informar bastante com os especialistas tá saber bem o que está fazendo fazer bastante curso e aí depois disso você vai entender o que vai botar dinheiro nesse negócio não adianta você ouvir um videozinho de alguém falando que ganhou não sei quantos mil fez essa estratégia simples no youtube você fala pra que eu vou fazer um curso vai lá põe dinheiro lá depois me fala se você ganhou você não vai ganhar cara não é assim uma mágica não existe tudo uma estratégia um estudo e você precisa se especializar eu recomendo no início e para o tráfico orgânico porque se você errar você só vai digamos assim perder seu tempo mas não vai perder dinheiro e aí você vai aprender com seus erros e quando você começar a acertar no tráfico orgânico ou seja sem investir um real aí você sim investe dinheiro porque eu acho que o conjunto das duas coisas é fundamental você crescer esse mercado eu jamais pode dizer pra você que só no orgânico você vai ganhar dinheiro você precisa se investir dinheiro sim mas não precisa ser no começo o que é mais difícil a primeira venda ou a venda contínua bom relato o que eu falei pra vocês na outra pergunta né sobre o resultado quanto tempo de resultado eu acredito que a primeira venda é mais difícil porque você não entende direito mercado você está fazendo muito spam com certeza você está divulgando errado não tem uma estrutura montada é no meu caso foi assim então assim talvez você esteja nessa situação é como está embaixo está nessa situação também mas acredito que a primeira venda é mais difícil porque você está fazendo tudo errado para fazer uma coisa certa depois da primeira venda acho que você começa a seguir um norte você começa a seguir um caminho e aí você já começa a pagar algumas coisas erradas que você está fazendo e aí acho que vendas contínuas é consequência então acredito que realmente você consegue é mais fácil você fazer vendas contínuas do que a primeira venda já é preciso de um computador ou um celular ou os dois para começar cara recomendo ter os dois está apesar de ter muitos vídeos falando que nem dinheiro só mexer no celular no celular eu não recomendo só o celular tem muita coisa que está fazendo o computador eu também achava isso mas você precisa se deu o computador então compra o computador zinho aí de mil reais que conforme você vai ganhando dinheiro você vai melhorando seus equipamentos que é normal está investindo no seu negócio mas eu não recomendo é você só mexer no computador você mexe no celular o crítico os dois funcionam muito bem então tem os dois aí tá que com 1500 reais e comprar um computador no celular bom é mas como tem idéias para conteúdo bom é o seguinte para você ter idéias por conteúdo do seu nicho se você não é especialista aconselho você ver os concorrentes meus concorrentes é ver um blog do seu concorrente o instagram o youtube dele ver um vídeo não copia 100% mas dá uma idéia ali ver qual é o vídeo dele que estourou mais qualquer algo post dele que teve mais comentário mais curtida dá uma olhada mais assim no que estourou para ele você pega isso como exemplo e tira o conteúdo dele é isso aí eu recomendo você seguir até dois ou três do nicho que você trabalha é você tinha um pouco de cada um e faz um artigo faz um vídeo faz um post acredito que assim você vai ter conteúdo sempre sem precisar quebrar a cabeça o próprio google também se você tiver que fazer um ao um tipo de vídeo por exemplo você pode colocar no google aí você vai achar muita coisa então assim é para ter conteúdo não precisa ser especialista naquela área basta você aprender e fazer isso é para o seu público entendeu já mas quando saber que é a hora de investir bom vem a outra pergunta que eu falei que eu respondi pra vocês agora pouco eu acho que a hora de investir realmente é a hora que você começa a ter os primeiros ganhos quando você começa a entender como que é o mercado então se você tem dinheiro cara para investir investe sem dó mesmo mas cara aprenda primeiro não existe um tempo você pode investir um mês depois dois meses depois três meses depois vai de cada um às vezes a pessoa só tem duas horas horas para trabalhar por dia outra tem oito horas então essa de oito horas a tendência ela aprender mais rápido mais rápido mais rápido que burro da zero pra ele importante é você entender que precisa investir sim no seu negócio de margem digital com qualquer valor para cima de cinco dez reais já começa a investir porém aprenda primeiro e aí vai de você mas eu aconselho quando você tiver começando a ter resultados e já fazem poxa eu acho que eu investir aqui eu consigo dobrar esse resultado aí essa é a hora já mas consigo fazer 10k no meu primeiro mês o marco digital você não vai ganhar 10 12 mil reais pelo mês de margem digital é impossível sabe tipo assim porque de forma pelo menos de forma honesta você precisa aprender eu acho que eu não vi ninguém falar que no primeiro mês ganhou 10 mil reais por mês eu acho que depois de dois três meses sim teve depois do curso mas não assim eu não prometo isso para ninguém todo mundo conversar comigo eu falo olha é assim 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 assado eu não falo tipo assim olha amanhã vai ganhar dinheiro porque essa pessoa vai bater na minha porta me cobrando cadê meus 10 mil faz um mês um mês atrás falou que ia ganhar entendeu então não faça isso tá se você é afiliado é de produtos e fala isso para e se você tá vendo gente fazer falar isso pra você para de seguir também estão mentindo para você galera esse vídeo espero que você tenha gostado de coração tem que responder o máximo de pergunta para vocês rápido que está que você tenha pegado se faltou alguma coisa que não entendeu volta o vídeo e vê de novo e se não teve a pergunta que você tenha dúvida hoje comenta em baixo que vou tentar responder pra vocês ou no máximo eu vou tentar fazer um vídeo é o meu próximo vídeo vai ser com essas perguntas beleza então cara muito obrigado você está até aqui nesse vídeo se você não é inscrito se inscreve curta compartilha e segue no meu instagram oficial já as machias próprio no telegram que também está tudo aqui embaixo descrição e conheça também o meu mini curso gratuito que é um presente para vocês que eu tenho que gravar são sete aulas exclusivas então entre aqui embaixo está aqui embaixo junto com forma negócio online do alex vargas que é o curso que eu fiz e recomendo cara tem muita coisa para você conhecer nesse mercado e espero que você aproveite bem beleza valeu tamo junto e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí